Os 10 Mandamentos, de Lênin Em 1913, Lênin escreveu um decálogo que apresentava ações táticas para a tomada do poder. Muitos acreditam que a inspiração veio diretamente do inferno. 1. Corrompa a juventude para que a sociedade aceite uma libertinagem sexual. 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. 3. Divida a população entre si, para que todos se odeiem. 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. 5. Fale sempre em democracia e em estado de direito. Mas quando tiver oportunidade, tome o poder sem qualquer escrúpulo. 6. Colabore para o espanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem da sua própria nação especialmente no exterior e provoque o pânico na população falando de inflação. 7. Promova greves mesmo ilegais. Nas indústrias vitais do país. 8. Promova distúrbios e contribuam para que as autoridades não as coibam. 9. Contribua para a perda dos valores morais, da honestidade e da crença nos políticos, desmoralizando os que seguem os valores conservadores. 10. De família entre outros isso para promover o caos. 10. Catalogue todos que possuem armas de fogo, para que no momento oportuno sejam confiscadas, 11. Não dando qualquer possibilidade à resistência de uma ditadura. 11. De todos esses objetivos dos socialistas. 12. Qual falta se tornar uma realidade no Brasil? 13. Penso que deveríamos a começar a pensar na esquerda não mais como um pensamento, diferente, mas como um crime contra a humanidade. 14. Essa é a realidade. Em alguns países sérios a esquerda socialista já foi criminalizada. 15. Seria essa a solução para o nosso país. 15. Seria essa a solução para o nosso país. 15. Seria essa a solução para o nosso país.